Você tá comendo siri? Tô com certeza. Tô, Dona Helena, que um siri sempre quer vai e vem, um volta e come e dá uma chupadinha. É, você só chupa, porque aí você não tá comendo não. Porque não tem dentro pra comer, tá chupando. Como é o nome do quadro? Quero saber, viu? Vai começar o quero saber. A gente gostaria de saber o que vocês querem saber. Vocês querem saber o que eu quero saber? Eu quero saber. De quê? Do que eu quero saber? Eu quero saber e roda a pinhita. Dona Helena, Zuzu toma banho todos os dias? Sabe dizer? Agora sim. Tá querendo saber demais, Zuzu. Lógico, eu tomo banho duas, três vezes ao dia. O que é? Duas, três vezes ao dia. E Zuzu... Não, Dona Helena, eu sou... Ei, o seu nariz tá chupando siri. Eu não gosto... Eu não gosto de água. Isso é porque eu não... Eu não gosto de banho de manhã bem cedo. Porque é muito frio. Vixe, né? Aqui faz muito frio. Aqui em Mossoró? Sim, com certeza. Eu não gosto nem de tomar banho de manhã. Tá ruim, viu? Então vamos mudar essa gravação pra de tarde ou de noite. Porque eu senti um cheirinho, mas não sabia o que era. Descobri agora. Eu não gosto de tomar banho de manhã bem cedo. Eu percebi. O quê? Não, eu... Não, eu não sei lá, acho que se eu lavei... Você não ouve o murro no zóio? Não, Dona Nirene, é porque eu lavei meu cabelo com shampoo. Ah, vai. E desceu para usar? Não. E aí eu fiz uma maquiagem na minha pele. E vim com um vestido muito chique. Você já fala de gente sem vergonha? Não, mulher. Que conversa é essa? E eu vesti um vestido muito chique. Tá bom, não conto isso não. Pra vim até a cama. Não, eu não conto isso não. E hoje eu estou aqui. Qual os critérios você usa para escolher outros cortes de cabelo? Tens! Rapaz, eu vou... Aquele povo que corta... Eu vou precisar... Mato nas casas. É aquele... Corto... Corto... Você sabe que corta esse cabelo meu? Sabe. Todo mundo sabe. Eu gosto de cortar de índia. Eu gosto de cortar meu cabelo como índia. Eu gosto de cortar meu cabelo. Aqueles homens que cortam mato nas casas. Como a Xuxa. Aqueles pés de planta. Ok. Aqueles homens. Como a Xuxa. É. A Xuxa. Mas pare isso. Eu gosto de fazer o corte dos meus cabelos como se fosse aquela menina como o nome dela. Xuxa que não lhe ouça. Você está dizendo que está cortando o cabelo igual a dela. Eu gosto. Eu gosto de fazer daquela outra. Como é o nome dela, meu Deus? Ana Paula. Não, de... Não. Aquela do louro. Joaquim. Sim. Ah, Jesus. Eu gosto de fazer o corte dos meus cabelos. Ana Maria. Ana Maria Braga. É. Pronto. É essa mesmo. Eu gosto de fazer. Se esconda, Ana Maria. Gosto da mesa. Gosto de fazer minhas unhas. E adoro o Lourinho José. Debaixo da mesa. Beijão pra você. Não diga não. É. Principalmente ela. Que eu gosto muito dela. E é? Também. Zui, Dona Irene. Como foi a infância de vocês? Vixe, eu não tive nem infância. A minha infância foi muito boa. Eu gostava muito de... Eu gosto... Toda a vida eu fui uma menina obediente. Quando eu era criança... Quando eu era criança, eu era pequena, claro. Eu acho que eu ainda sou criança. Sou pequena ainda. Eu também sou pequenininha. Pequenininha. Não, não. Um rocheio que pede galinha. Não, eu não... Daqui a um jeito tem um galo cantando. Eu não sou velha, Dona Irene. A senhora me acha, me trata como uma velha. Pois eu não trato assim. Quando o pessoal fala da pele... Eu sou velha, sim. Quando o pessoal... Você só tem pé de galinha. Dá licença, Dona Irene. A senhora só fala em galinha. Por isso que a senhora só leva comendo galinha. Porque minha pele não é galinha. Não é... Não é... Porque eu dou valor à senhora. O pessoal pergunta sobre a senhora. Eu digo que a senhora é uma mulher muito boa. Muito caridosa. E eu dou coisas... Perguntando onde a senhora mora, o pessoal, eu respondo bem direitinho. Trato a senhora bem, com muito carinho e amor. Eu tenho uma senhora... E eu tenho uma senhora como se fosse uma... Não é nem como amiga. Eu tenho uma senhora como se fosse uma tia minha. É? É sim. Bate. Deixe. Minha mãe dizia... Minha filha, estuda, estuda. Aí eu entendi ela e ia dizer... Minha filha, estuda, estuda, estuda. Por isso que eu estou aqui. Eu agradeço muito a minha mãe, Dona Irene. Porque ela me educou muito bem. E eu aprendi até o que era o abdômen. Eu estudei e passava em todas as provas que eu recebia. Onde é o abdômen? Eu recebia dez. Eu recebia... Você recebeu dez abdômen? Não, eu recebia dez nas provas. Ah, tá. Por dois anos eu passava. Nunca falhei uma prova. Foi. Aí o que é o abdômen? O abdômen é o estômago. É? É. Porque eu ainda estava sabendo por resto. Pois é isso. Exatamente, né, Du? Você está comendo siri?